Isto não é uma estreia, é uma invasão. As séries chegaram ao blast. Por isso, escolhe bem as tuas armas e prepara-te para um confronto épico. Vocês têm coragem de se unir a nós. A partir de 14 de março, tu vais juntar-te a estes guerreiros na série Vikings. A batalha vai começar. Vem connosco? Vikings. Estreia dia 14 de março no Blast.